Uma, duas, três barbezinhas, quatro, cinco, seis barbezinhas, sete, oito, nove barbezinhas, dez indo para o shopping Iam comprar roupas e sapatos quando quem se aproximou e as compras das barbezinhas quase, quase acabou Iam comprar roupas e sapatos quando quem se aproximou e as compras das barbezinhas quase, quase acabou Quase, quase acabou Quase, quase acabou, mas não acabou Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Dona Xicaca admirou o CC, tu berrou, tu berrou que o gato deu Miau! Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Dona Xicaca admirou o CC, tu berrou, tu berrou que o gato deu Miau! Não atirei o pau no gatoto, porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais Não atirei o pau no gatoto, porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Dona Xicaca admirou o CC, tu berrou, tu berrou que o gato deu Miau! Oi Barbie! Oi Ken! Barbie sereia la 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 Barbie sereia la 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 Barbie sereia la 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 Barbie sereia la 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 Barbie presidente 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 la 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 Barbie Escritoria la la la+, Barbie Escritoria la la la, Barbie Escritoria la la la, Barbie Maccasalala, Barbie Barbi princesa generation Information Foi pra Barbie, lã-lã-lã-lã-lã Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou Quase, quase virou, mas não virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou, mas não virou A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, os sons vão surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o som já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, os sons vão surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Já passou a chuva, os sons vão surgindo E a dona aranha continua a subir Já passou a chuva, os sons vão surgindo E a dona aranha continua a subir Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Pães, toma, pau, 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 pau O porquê Pães, toma, pau, 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 pau Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já pôr cor e pôr dão na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol ganhou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já pôr cor e pôr dão na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia Tchau Tchau